Olá para você que acompanha A gente acompanha a gente aqui no canal da Federação Goiana de Futebol, a FGF TV pelo Youtube, Rede Mundial de Computadores, começando mais uma edição do Tá Na Hora do Goianão, numa parceria da Federação Goiana de Futebol e a TBO Anápolis. Vamos então destacando a segunda rodada do Campeonato Goiano. Os resultados aí na tela para você. A bola já rolou no fim de semana, segunda rodada concluída. Tivemos no sábado Goiás 1, Anápolis 2, Jataiense 1, Grêmio Anápolis também 1, já ontem. Iporá 0, Atlético 1, Goianésia 2, Morrinho 0, Craque 1, Vila Nova também 1, Goiatuba 1, Aparecidense também 1. Vamos já com a classificação do Goianão para você. No grupo A, grupo do Anápolis é líder, 100% de aproveitamento, 6 pontos ganhos. Segundo, Goianésia 3 pontos, terceiro, a Jataiense 2, com 2 também o Grêmio Anápolis é quarto colocado. O Goiás está na quinta posição com apenas 1 ponto, a mesma pontuação do Morrinhos, que é o lanterna desse grupo. E já pulamos para o grupo B, em primeiro o Atlético, também 100% de aproveitamento, 2 jogos, 2 vitórias, 6 pontos. Segundo, Vila Nova 4, terceiro, Aparecidense 2, quarto, Iporá 1, a mesma pontuação do Goiatuba, que é quinto, e do Craque, que é sexto colocado. E já vamos trazendo para você as narrações dos jogos, um show de comentários aqui no Tá Na Hora do Goianão. E começamos com a derrota do Goiás. Foi surpreendido pelo Anápolis no estádio da Serrinha. Os gols para você, aqui na tela da FGF TV. Os jogadores lá, é uma jogada típica do Anápolis. As cobranças de escanteio, o Ariel e também o Stéfano se apresentam. E assim saiu o primeiro gol contra o Goianésia na última terça-feira em Anápolis, na cabeçada do Vinícius. autorizou, pisou, Ariel fica com ela, Stéfano para a esquerda, dali ele bate, Tadeu! E o gol do Anápolis! Gol! É do Galo! Eric Bahia, camisa 9! Na cobrança do escanteio, na jogada, entre o Ariel e o Stéfano. O ir de jogo, o Goiás começando em cima. Começando com pressão, com duas mudanças, feitas pelo técnico Glauber Ramos. Mais um escanteio. Esse comecinho aqui, ó. Nem dois minutos, já dois escanteios para o Goiás. Perda direita, Felipe Bastos. A bola vai para o gol. Gol! Gol do Goiás! Nicolás, camisa número 9! O artilheiro subiu mais que a zaga do Anápolis. Meteu uma cabeça nela. E empata o jogo aos dois minutos desse segundo tempo. Lá em Morrinhos, no João Vilela. O Goiás que, na quinta-feira, faz partida isolada aqui, fechando a rodada. É contra a jataiense. E olha o Anápolis com o João Vitor. Arrancou o João Vitor. Dentrou. Ali o João Vitor, no lance individual. A batida para o gol! Gol! Do Anápolis! Do Anápolis! Ele de novo! Erick Bahia! Camisa número 9! Aos 43! Desse segundo tempo de jogo, chega para matar a partida! Aí, a bela vitória, então, do Anápolis. A gente já corta para essa câmera aqui, ó. Em nosso estúdio. O Anápolis, então, surpreendendo no campeonato goiano, duas vitórias. E o Ítalo Ramalho analisou esse jogo na Eleven Sports e comenta aqui no Tá Na Hora, do Goianão. Olá, Fernando Faria, amante do futebol. E no estádio da Serrinha, vitória do Anápolis sobre o Goiás. 2x1, a equipe do interior do estado vencendo aqui no estádio Elê Pinheiro. No primeiro tempo, o Goiás estava melhor durante boa parte dessa primeira etapa, com boa posse de bola, atacando. Mas numa jogada ensaiada de escanteio, o Stefano chutou direto para o gol. O goleiro Tadeu fez a defesa, a bola para o meio da área. E o Henrique Bahia fez 1x0. No início do segundo tempo, o Goiás voltou vibrante para cima. Conseguiu um empate logo no início da segunda etapa, no cruzamento. Descanteio também. O Nicolas, de cabeça, no primeiro pau, completou para o fundo das redes, empatou em 1x1. O jogo entrou num estado de equilíbrio. E aí, no final da partida, num contra-ataque do João Vítor, a bola sobrou para o Henrique Bahia, mais uma vez. Chutando na entrada da área, a bola acabou desviando, matando o goleiro Tadeu. 2x1. Grande vitória do Anápolis, que chega a seis pontos, dois jogos, duas vitórias. Deixando o Goiás com um ponto apenas conquistado, um empate e uma derrota jogando em casa. Fernando? Beleza, obrigado, Ítalo Ramalho, analisando aí a bela vitória do Anápolis para cima do Goiás. Ontem, a bola rolou também, mais cinco partidas transmitidas pela Eleven Esportes. E nós destacamos agora o jogo em Jataí, lá no estádio Arapucão. A jataiense empatou jogando contra o Grêmio Anápolis. Eric Maravilha narrou o jogo e a emoção é com você, Eric. Autorizou o árbitro, pega, rolou, Jean, ajeitou, dominou, bateu. Michael Santana, a bola vai sobrando para dentro do gol. Saldanha, gol da Jataiense aqui no Arapucão. É a galera participando daqui a pouquinho, Humberto, Raposa do Sudoeste, Luciano Manteiga, de Planalto, da Sega, Mato Grosso. Olha o Grêmio, olha o gol do Grêmio, cruzamento, chute forte para dentro do gol. Gol do Grêmio, Rodrigo, 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 camisa 14. Apareceu. Aí, bom jogo na cidade de Jataí com a narração de Eric Maravilha. E os comentários da partida agora com o Manuel Oliveira. Ele assistiu o empate da jataiense com o Grêmio. E com você, Manuel, aquele abraço. Grande Fernando Faria, um abraço para você, um abraço para todo mundo da Federação Goiana de Futebol. Aqui em Jataí, no estádio Arapucão, uma partida bastante movimentada entre jataiense e Grêmio Anápolis. O primeiro tempo, a jataiense tomou conta do jogo, abriu o placar com o Saldanha. No segundo tempo, as duas equipes sentiram um pouquinho, sim, a parte física. O jogo deu uma caída na parte técnica, porém, com as alterações que o técnico do Grêmio Anápolis fez. O Grêmio Anápolis conseguiu partir para cima e empatou a partida. Porém, as duas equipes seguem sem vencer no campeonato goiano. Os torcedores da jataiense que compareceram ao estádio, saíram na bronca, queriam, é claro, uma vitória da Raposa do Sudoeste Goiano. Porém, isso não aconteceu. E agora, a jataiense tem um compromisso muito difícil, que é contra o Goiás em Goiânia. Já o Grêmio Anápolis recebe o Goianésia em Anápolis. Então, uma partida muito movimentada, um jogo muito bom. Pena, terminou empatado, ninguém venceu um a um, placar final. Fernando Faria, um grande abraço para você. Estamos aqui à disposição da Federação Goiânia de Futebol. Valeu, meu irmão. Fica com Deus. Tchau. Valeu, obrigado. Grande Manoel Oliveira, grande talento na comunicação esportiva. Sempre vai estar com a gente lá direto de Jatai, trazendo seus comentários, trazendo também um show de reportagens nas transmissões esportivas na plataforma Elevem Esportes, que ontem transmitiu também o jogo do Atlético em Iporá. O Atlético chegou a mais uma vitória, a segunda, mais uma vez, por uma zero. Venceu o Iporá com esse gol de pênalti aí, marcado por Marlon Freitas. A gente já mostra para você, então, o gol de pênalti de Marlon Freitas. Bateu com categoria no estádio Ferreirão, em Iporá. Aqui o Kiko. Kiko, faz uma análise para a gente de que foi essa vitória do Atlético sobre o Iporá 1x0. Fernandinho e Farinha, tivemos um grande jogo na cidade de Iporá, no estádio Ferreirão. O Atlético aproveitou a oportunidade e o Iporá não. Foi um grande jogo. O Iporá tem um grande time, né? Teve a oportunidade de empatar o jogo, teve a oportunidade até de virar o jogo, mas assim não fez. O destaque positivo do lado do Atlético. Marlon Freitas e também o Rato. E do lado do Iporá, o Douglas Pelé. O Goianão está com um nível técnico muito bom e é isso que a gente espera de todos os jogos. Valeu Kiko, ex-goleiro com a gente aqui na plataforma Eleven, participando das transmissões esportivas. Valeu Kiko, ele que participou com a gente aqui também no Tá Na Hora do Goianão, que destaca agora para você um jogo importante de reabilitação para o Goianésia na rodada, na segunda do campeonato estadual. Goianésia venceu o Morrinhos 2x0. Olha aí, para você a narração dele, do Jota Silva, na tela da FGF TV. A informação do Douglas aí, vem entrando o Marcelinho, né? O Léomir não está aquele jogador tão veloz no mesmo ritmo. Olha o Léomir, o Lucena ganhou, pintou, está de frente, entrou na área, bateu, cruçado, pegou o goleiro! Muniz bateu! Aí agora! Gol! O azulão do Vale! Seguro, seu porto seguro em Goianésia, 3-3-5-3, 27-51. Olha Goianésia. Rafael Cruz. O Árabe corta. A bola vai ficando, não perde, ganha. Vai nessa e abriu o placar aos 15. Gol de Nunes. Lá vai o Marcelinho, cruzou, para o Joãozinho, bateu! Gol! É do azulão do Vale, é do Goianésia, é de Joãozinho. Tá aí, portanto, o Joãozinho, destaque do jogo de ontem em Goianésia, arrebentou o Joãozinho. E o Júnior Fleury comentou para a Eleven Sports e participa aqui no Tá Na Hora do Goianão, analisando essa vitória do Goianésia. Júnior Fleury. Boa tarde, galera aí da FTF. Acabamos de transmitir aqui pela Eleven Sports. Goianésia 2, Morrinho 0, diretamente do estádio Valdeir José de Oliveira. Um jogo bom, reabilitou o time do Goianésia. Morrinho se complica, teve um empate na primeira rodada e agora perdeu fora de casa. Vai receber o time do Anacos, líder do campeonato, no meio de semana, lá na cidade de Morrinho. Veio com uma proposta defensiva para jogar por uma bola e impor fisicamente. Não conseguiu. Fez um primeiro tempo até bom. Conseguiu frear o ímpeto do time do Goianésia, sobretudo na atuação do goleiro Wallace. Mas o time do Goianésia hoje estava inspirado. Sua linha de frente muito bem, Léo Carvalho muito bem na partida, fazendo as pazes com a torcida. O treinador Edson Júnior também e o time do Goianésia com seus dois homens de frente, fazendo gols e fazendo gols importantes em momentos importantes da partida. Nunes e Joãozinho marcaram para o time do Goianésia, que vai até a cidade de Anápolis enfrentar o Grêmio Anápolis na próxima quarta-feira. Fique ligado sempre aqui no site da FGF, da Federação Goleira do Futebol e Eleven Esportes. Grande abraço. Valeu, obrigado, grande Júnior Fleury. Bom, e ontem jogo agitado no Genevino da Fonseca, na cidade de Catalão. Empate 1x1 entre Vila Nova e Craque. A narração do jogo foi dele, Edmilson Almeida. Olha o Vila, olha o Cleiton. E vai mantendo 100% de aproveitamento no campeonato. Estrego com vitória adiante do Goiatuba. Olha o Cairon, sempre perigoso, 9 do Craque. Entrada da grande área, olha a bola e o gol! Gol! Do Craque! Hugo, cabeça número 18. Aí, o empate do Vila com o Craque na cidade de Catalão. Análise do jogo na Eleven Esportes foi de Gerlieser Paulo. Olá, galera da FGF TV, é um prazer estar aqui com vocês mais uma vez, fazer uma análise desse empate entre Craque e Vila Nova pela segunda rodada do campeonato goiano. Um primeiro tempo com domínio do Craque. O Craque criou as principais oportunidades, explorando muito o lado esquerdo da defesa do Vila e contando com o Maurício, camisa 10, fazendo uma ótima partida, o Craque chegou três vezes com real perigo ao gol do Vila. Em duas delas, o goleiro George me defendeu, o surte de Marquinhos, Bento e também do Maurício. E na outra, o Marquinhos Bento até fez o gol após uma cobrança de escanteio. Mas o lance foi bem anulado pelo Fabrício Vilarinho, o assistente FIFA aqui do futebol goiano. No segundo tempo, nós tivemos um jogo mais equilibrado no início. Depois o Vila chegou ao gol. É um gol muito bonito do Cleiton, que aliás faz até agora um grande campeonato goiano. A partir daquele momento ali, o Vila Nova teve um domínio do jogo. Até dava a impressão de que poderia chegar ao segundo gol, pois encontrava espaço na defesa do Craque. Mas aí o Craque conseguiu se aproveitar de um erro defensivo colorado, uma cobrança de tiro de meta. O George me bateu mal, a bola caiu no pé do Cairo, ele avançou pelo lado direito e cruzou para que o Hugo empatasse o jogo. Depois do empate, as duas equipes buscaram o gol até os minutos finais, mas o jogo acabou mesmo, ficando 1x1 na cidade de Catalão. Um grande abraço a todos vocês e até a próxima! Combinado então, Gilesi, até a próxima! E em Goiatuba, no Divino Garcia Rosa, o Goiatuba empatou em casa com a Aparecidense. A narração do jogo dele, Vitor Monteiro! Vamos chegando aos 11 minutos, o Goiatuba tem ótima chance na bola parada. Leandrinho, camisa 10, pé esquerdo, posicionado para a cobrança e a Aparecidense toda, toda no campo de defesa. Ele na beira da área. 11 minutos, Leandrinho autorizado, pé esquerdo, mandou na área, toque de cabeça! Está lá dentro! Gol! Do Goiatuba! Para explodir o torcedor do Azulão! A Aparecidense foi agora aos 22 minutos, que foi o primeiro escanteio para a Aparecidense. Mas está em cima, está procurando através do Renato, que adiantou. E todos os jogadores realmente na frente da Aparecidense. A Aparecidense! Vai avançando o William Magrão, jogou na direita, Nilson Júnior, pôr o Alamineiro, dominou! Alamineiro fez a finta de canhota, bateu e está lá dentro! Golaço! Gol! Da Aparecidense! É dele! Alamineiro! Camisa número 11! Pra explodir! O torcedor da Aparecidense! Explode de alegria! Explode! Está aí Alamineiro, já fazendo o seu segundo gol no Campeonato Goiano. Eu aproveito você, Vitor Monteiro, pra você fazer um análise também dessa partida que você narrou pra Eleven Sports. Conta pra gente como foi esse empate aí. Olá, Fernando Faria e amigos! Ontem, no Estádio Divino Garcia Rosa, o retorno, o reencontro do Goiatuba com essa torcida na elite do futebol goiano. O Goiatuba e a Aparecidense protagonizaram um bom jogo. Jogo bastante agitado que terminou um a um. Desde os primeiros minutos, a Aparecidense é quem tomou a iniciativa. O Goiatuba acabou se postando um pouquinho mais fechado e apostando nos contra-ataques. E não foi no contra-ataque, foi no lance de bola parada que a equipe da casa saiu na frente. Uma cobrança de falta do Leandrinho. Bom jogador, viu? Olho no Leandrinho. Foi muito bem na partida. Camisa 10 do Goiatuba. Levantou na área e o zagueirão Alam, de cabeça, aos 11 minutos, fez um a zero. Depois disso, a Aparecidense voltou a ter maior posse de bola. E chegou o empate aos 29 minutos, uma bela trama ofensiva que o Nilson Júnior cruzou o rasteiro da direita e o Alam Mineiro, com aquela categoria habitual, dominou na área, pintou o zagueiro e deixou tudo igual. O segundo tempo foi um pouco mais tenso. Com muitas jogadas mais fortes, cartões amarelos, teve até um desentendimento e teve expulsão do Flávio Boaventura, zagueiro da equipe do Goiatuba. Depois disso, o domínio total da Aparecidense, que perdeu muitas chances. Goiatuba ainda acertou uma bola na trave nos acréscimos com o Pedro Marinho, mas ficou mesmo um a um a Aparecidense e Goiatuba. Um bom jogo lá no Divino Garcia Rosa. Valeu, Vitor. Ficou de bom tamanho esse empate em Goiatuba. Então, concluída aí, mais uma rodada segunda do Campeonato Goiano, que já volta na próxima quarta-feira. Já vamos destacando pra você aí a terceira rodada do Goianão. Craque e Iporá jogam no Genevino da Fonseca às sete e meia da noite. A Atlético e Goiatuba no Antônio Macioli também às sete e meia da noite. Aí, às oito e meia da noite, teremos três partidas. O Grêmio Anápolis recebe o Goianésia no Jonas Duarte. O Morrinhos recebe o Anápolis no Centro Esportivo João Vilela. E a Aparecidense recebe a equipe do Vila, no Alíbal Batista de Toledo, em Aparecida de Goiânia. E um jogo isolado. Na quinta-feira, teremos às sete e meia da noite, Goiás e Jataiense, no Estádio da Serrinha, o Estádio Aile Pinheiro, em Goiânia. Essa, então, a terceira rodada do Goianão. Já nesse meio de semana, todos os jogos, sempre você sabe, com transmissão da plataforma Eleven Esportes. Vamos ficando por aqui com mais uma edição pra você, do Tá Na Hora do Goianão. Mais um programa em parceria com a TBO em Anápolis e a Federação Goiana de Futebol. Obrigado pelo carinho da audiência. Vai compartilhando aí o nosso programa nas redes sociais. Um abraço, galera, e até a próxima edição. Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri